Ivone, nossa Ivone, que bom que você veio, senta, senta, nossa Ivone, o que você está passando nesses machucados, estou pulo com pressa, quer que eu te ajude? Não, não precisa se incomodar nada, tudo bem, nossa Ivone, como é que foi isso? Tentativa de assalto, o homem apareceu de repente, tentou puxar minha bolsa, eu resisti, e ele começou a me bater, depois disso eu já não lembro de mais nada, nossa, levou muita coisa? Todo o dinheiro que eu tinha na carteira, nem era muita coisa, nem sei porque eu não entreguei logo a bolsa, acho que eu não suportei a sensação de ser alisada, sabe? Não, é horrível, é horrível, foi a Tonya que me contou, por que você não me ligou? Silvio, eu já te dei trabalho demais, eu fico até, até constrangida, não tenho sido uma amiga nota mil, que eu sei, não tenho te dado a atenção que você merece, Ivone, estou passando por uma fase tão difícil, eu não quero trazer mais perturbações pra sua vida, sabe? Numa hora, hein? E que você tá tão feliz, né? Imagina, Ivone. É, eu nunca tive a sua força, a sua garra, a sua resistência. Eu perdi minha mãe. Meu Deus, a dona Virginia? Meu Deus, quando, Ivone? Hein? Foi por isso que eu voltei da África. Eu tô tão mexida, eu tô tão perturbada, acho que é por isso que eu venho tentando me atordoar, fugir de mim, fugir da minha própria vida, sabe? Indo pra aquele clube, escutando Nanda, Melissa, tudo que não tem nada a ver comigo? Nada, 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 nada. Meu Deus, calma, calma. Não fala tanto que você fica agitada, não é bom pra você, calma, calma. Desculpa. Pra quem vê de fora, pensa sempre que a vítima do psicopata é um tolo, ingênuo demais. Ah, isso é verdade, doutor. É, pra você reconhecer as características de um psicopata, é preciso que o show dele não seja dedicado a você. Quem é que não conhece aquela pessoa onde o pai, a mãe, tá sempre dizendo, cuidado, é falso, é, e você tá sempre achando que o mundo é que está contra o seu amigo, não é assim? Eu tive, doutor, eu tive. Todos nós, Marcelo, todos nós conhecemos aquela pessoa que vem com uma história sempre muito triste, sedutor, envolvente, dizendo sempre aquelas coisas que nós queremos ouvir pra nos sentirmos melhor. Aí um dia, vop, puxa o tapete da gente. E a gente só crê quando vê, né, doutor? É, frise bem isso aí na sua tese. A gente não deve nunca subestimar o poder do psicopata. Ele está inteiramente voltado a destruir você. E você não está inteiramente voltado a desconfiar do mundo. Eu e Ramiro? Se eu já falei pra você que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver eu e Ramiro. Jamais olharia pra ele. Não faz mesmo meu gênero? Bom, Ivone, foi o Dario que contou pra Ida. Pode ser que você não tenha nenhuma intenção, mas com certeza ele tem, né? Não, ele não tem, não. Eu te garanto que não tem. Quem já andou me paquerando foi esse Dario, se você quer saber. O Dario? Ah, mas não fala nada pra Ida, não, porque ela já não me adora, que eu sei. Eu não quero criar problemas pra ninguém. Não, peraí, Ivone, que isso é sério. Mais de uma vez, me colocou na maior saia justa. Aida! Oi, Ivone! Teve um dia que a gente se encontrou lá na Lapa. Aida me perguntando como é que tinha sido a minha viagem pra África. E aí? Como é que foi na África? A gente fica numa situação, não sabe o que fazer, não sabe como se mexer. Eu tô chocada. Você sabe como é que é esse Dario, né, Silvio? Ele tava muito quieto mesmo com a Ida. Bem que o Murilo comentou várias vezes que dessa vez ele tava levando a sério. Eu que sei. Você entende? Algum interesse ele tem de ficar me detonando pra você. Claro, porque falar uma coisa dessa pro Murilo é me detonar pra você. Ah, mas olha, deixa pra lá. Tudo que eu não quero mais na minha vida é criar problemas. Nem pra mim, nem pra ninguém.